Reuniãozinha formal lá Caralho, esse filme, tu vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão, velho Deu bala o meu blanco Decorar os nomes dos caras Você assiste o filme com aquele flow de Esse ator é o X, o áudio tá X A direção e esse corte foi X Ou você pensa no Esse filme me tocou de forma tal Que eu quero falar Você leva pro conceito mais espiritual da parada Mano, esse filme aqui, independente Igual o filme Onsen, que tem o Glenn Hansard E tem uma menina E que tem uma mina que eu esqueci o nome dela Não, é uma mina irlandesa Que eu esqueci o nome dela Alguma coisa de Tchikovic É um filme muito independente Que a gente pega o tipo McKenna e sai gravando Mas é um filme que eu acabo com o coração molinho É um filme que eu acabo todo emotivo Igual o Clique, né mano O filme de comida mais triste de todos os tempos Clique é o filme, cara Mais subestimado do mundo Porque é uma obra-prima Entendeu? E os críticos de cinema Fazem pouco caso de Clique Por causa do Adam Sandler, você fala? Não, eu tô falando assim Porque é tipo assim Clique é um filme muito divertido, muito legal Mas pra crítica é um filme tipo 5, entendeu? É um comédia romântica 4.5 em MDB Tô falando bosta? Não, 4.5 de 10, tá falando? De 10 em MDB É É tipo, é Um 5 em MDB É tipo assim Pô, legal Não, são duas coisas São duas coisas Primeiro O que eu gosto Não é Entendeu por isso Eu gosto de Velozes e Furiosos 2 Velozes e Furiosos 2 É assim em Tóquio É do caralho Esse é o 3 Que é muito bom também Muito bom Mas o 2 é aquele que Coloca o rato na pança do cara Com a panela e E que ele sai com o Challenge RT Com o motor pra cima Tô falando merda? Challenge RT É nesse que tem o motorzão pra fora? Eu não sei Mas é um filme horroroso Tipo assim Acho que provavelmente é o pior filme feito Tipo, seres humanos Tipo, tudo culminou pra sair esse filme Que é a pior Mano, eu tô feliz, mano Eu amo Eu tô feliz Da hora Mano, não sei se o Whisky tá falando Eu não sei se o Whisky tá falando por mim Acho que é metade e metade Mas eu tô contentão com isso aqui que tá rolando Tô mal confortável Isso aqui tá de verdade Isso aqui tá real Você já vai ficar de cueca? Não, não vou ficar de cueca Eu tô... Não É... Eu tô feliz Desculpa, mano Interrompeu o que você tá falando Vai lá, vai lá Esse Velócio Furiosa é o que tem o... Eu tô feliz O Jesse Pinkman? Ô, meu amigo É ele que tem gente Não, não é, não é, não é, não é Porque tem o Iron Paul Need for Speed Que tem aquela... É, Need for Speed É, aquela menina inglesa Vocês gostaram disso aí? Mano, é um filme bom pra passar o tempo Na minha opinião É, sim Pra passar o tempo Sim, você assiste, sofre Passa o tempo Tem o Mr. Robot Tem aquela atriz que fala inglês Como é o nome dela? Carla Freire O Sam Raimi? Tem no filme? O que faz o Mr. Robot Que fez o Queen É ele? Tem ele, eu tenho certeza Que ele fica pelado no bagulho Eu quero ser demitido Ele fica pelado Eu quero ser demitido Tipo uma empresa de... É, Remy Malek É, Remy Malek É isso mesmo Esse cara é absurdo Ele quer ser demitido do trampo E ele fica pelado num dia de trampo E fala Eu quero ser demitido por justa causa Por conta disso E tem o Aaron Paul Tem uma mina loira Que fala com sotaque inglês É... Can I have a English? What? Que ela fala com um bagulho assim E tem... E tem a mina E tem o Remy Eu não sei nem por que ele tá falando do Remy na real Eu não sei nem por que ele tá falando do Remy na real E tem o Remy Eu não sei nem por que ele tá falando do Remy